Malta, este vídeo foi gravado alguns dias antes de eu remover o rap do meu Tesla. Como vocês podem ver neste vídeo, ele vai continuar amarelo, mas sim, este vídeo demorou um pouco mais a ser lançado, pelo motivo que estive ainda a tratar de alguns pormenores para que possamos realizar aqui esta série. Por isso sim, houve este atraso e aqui vocês podem ver o meu Tesla amarelo, mas esquecendo isso, o que importa é o foco do vídeo, que é sobre a série da ISL Legends. Fiquem atentos e vejam-me até ao fim. Bem que é pessoal, sejam bem-vindos ao Speedrive e sejam bem-vindos a uma novidade gigante que eu tenho aqui para vocês, que eu estou super ansioso, estou neste preciso momento a gravar uma coisa que eu acabei de saber agora mesmo e estou ansiosíssimo para vos revelar. Aliás, vocês já viram pelo título deste vídeo e vejam bem o que é que nós arranjamos aqui. Um aeródromo completo para podermos voltar com a série ISL Legends com um bom alcatrão que dá perfeitamente para os carros puxarem. Aliás, eu já testei e malta, finalmente é verdade, passado mais de um ano e meio, temos a série aí à porta, a ISL Legends vai acontecer novamente. Estamos aqui no aeródromo de Oliveira de Frades, um espaço no qual finalmente encontramos alguém que nos apoia e que nos possa fazer o que isto aconteça, que é o conteúdo que vocês mais querem ver também e é o conteúdo que Portugal precisa, sejamos sinceros. E malta, depois de muitas portas fechadas, andamos a procurar aí muitos, muitos, digamos, aeródromos, contactar vários e sempre a dizer nãos e nãos e nãos. Esta pista estamos aqui, é um aeródromo no qual vamos fazer acontecer a ISL Legends. Quero agradecer especialmente aqui ao município de Oliveira de Frades, porque sim, é graças a este município que isto vai acontecer. É um município que oferece muito, muito espaço, natural até mesmo, para os jovens e mesmo para atividades. Malta, aqui há imensas coisas, acho. Ainda agora estive aqui à conversa com um responsável e vim mesmo a descobrir que nem sabia, não é? Isto tem aqui coisas mesmo incríveis, é um espaço de natureza incrível e tipo, o nosso país tem coisas lindíssimas e aqui em Oliveira de Frades o que não falta é espaço natural e imensas as coisas aqui a acontecer. Aqui em Oliveira de Frades é um município que oferece muito espaço aos jovens e que aposta em atividades e aposta em que as pessoas venham descobrir mais o interior do nosso país. Há aqui vários eventos de trial, rally e tudo mais. Eles têm aqui vários, vários circuitos aqui de terra, no qual são incríveis, não dá para vocês verem todos aqui. Tem também aqui uma barragem e também os circuitos são de 4, 6 e 16 quilómetros, malta. Estão 3 circuitos no qual eles fazem aqui a cronometrar tempos e tudo mais, ou seja, dá para fazer eventos ali e aqui também nesta zona onde está aqui o Tesla. E malta, temos uma pista que dá para puxar perfeitamente, 400 metros tal como eu queria, temos espaço para travagem, malta. Eu estou ansiosíssimo, temos aqui o Tesla e eu até já vou fazer um arranque para vocês verem porque realmente dá perfeitamente, não há desculpas agora, não há aquela situação de ah e tal, tem as pedras como tínhamos no outro caso, temos um bom alcatrão, temos boas condições para finalmente realizarmos a série ISD Legends que eu estou super ansioso e chegamos à parte em que eu quero que vocês participem nesta série. Malta, eu vou deixar aqui um e-mail para vocês verem, este e-mail, vocês entram em contacto, todos vocês que estiverem interessados em vir aqui, puxar para a série, vamos estar a fazer vários episódios, enviamos os vossos e-mails ao máximo com o vosso carro, quais as alterações que o carro tem e algumas fotos dos vossos carros e eu vou estar a entrar em contato convosco e vamos fazer acontecer, posso-vos dizer que da zona do Porto até aqui foi uma horita, uma hora certinha que eu demorei, estamos a falar mais ou menos 95 quilómetros, pá, não é nada de especial, isto é suposto a acontecer com a malta de qualquer lado do país desde que vocês não tenham qualquer tipo de problema ao deslocarem até aqui ou claro, para os carros mais carregados, se vocês se sentirem menos confortáveis que eu compreendo perfeitamente, arranjem um outro lado, se conseguirem também perfeito, então melhor ainda. Temos boas condições para finalmente fazermos isto acontecer e vamos voltar com isto em grande, está aí o e-mail, podem contactar através do e-mail ou também mandem-me simplesmente mensagem no Instagram, eu quero é carros para vir puxar. Malta, deixem-se de medos, estamos numa propriedade privada, aqui nada mais pode acontecer, temos autorização para estarmos aqui, estamos aqui com completamente tudo legal, ok? Podem vir sem medo, finalmente temos aqui tudo para fazer isto acontecer e vamos voltar e agora nada melhor que eu fazer aqui um arranquezinho com o Teza para vocês verem como realmente dá para puxar aqui. E para que não hajam dúvidas, malta, só para vocês verem aqui um arranquezinho. Esta série também vai acontecer graças ao Solverde.pt, é um dos patrocinadores da ASLegends e já sabem, malta, com o código ASD no registro do Solverde, ganham 25 jogadas grátis só por usarem o meu código no registro, o link está na descrição e no comentário fixado, façam já o vosso registro e usem o meu promo code. Claro, se vocês efetem o depósito, ganham o dobro de depositarem mais 25 jogadas grátis, ou seja, ficam com 50 e, se gostam de apostas esportivas, têm a campanha Joga 10, ganham 30. Fazem um posto de 10€ ao fazerem o registro e ganham 30€ grátis para apostar no que quiserem, no que toca a apostas esportivas. Obrigado a Solverde também por apoiar a ASLegends e, malta, como retribuição, entrem todos aí embaixo no link e façam o vosso registro com o código ASD. Pois é, malta, como vocês veem, dá perfeitamente para fazermos isto acontecer. E agora, não há desculpas para que vocês não venham participar na ASD Legends, a série que eu tenho mais ansiedade em fazer e é das séries que têm mais potencial cá na Tuga, com certeza, porque é uma coisa que vocês podem vir aqui competir, vamos estar a medir tempos, vamos ter tabela, ver quem são os melhores classificados e, não só, vejam as coisas com outros sentidos, ficam com uma recordação para vocês, que é uma cena essencial, podem vir aqui quando quiserem bater os vossos próprios tempos, ou se alguém vos bateu o vosso tempo, vocês podem vir aqui voltar a disputar o vosso tempo e tentar vir para o topo da tabela, podem vir aqui para representar as vossas casas, vocês podem ver tudo como um âmbito também de promoverem a vocês próprios, as vossas oficinas, as vossas preparações e muito mais. Estamos aqui no aeródromo Oliveira de Frados, temos aqui o Tesal Desta Des, mas quem sabe em breve estaremos aí com a 6L também, por isso, malta, não se esqueçam, mandem um e-mail para aqui, contactem-me através do Instagram e a ASD Legends vai voltar a acontecer. E eu conto com todos vocês para cá virem participar, estou super ansioso e bora lá então começar a fazer aqui uns assos, como deve ser, nesta enorme pista, que temos uma grande qualidade e temos um apoio e estamos aqui à porta fechada sem qualquer problema, sem qualquer chatice. Malta, conto convosco, por hoje foi isto, deixem o vosso like, comentem aí, finalmente passado tanto tempo que vamos fazer isto acontecer e um grande abraço a todos vocês, fiquem a guardar as vossas mensagens, fiquem bem, estamos juntos e esperem pelo aço. Tchau.